Vocês que fazem parte dessa massa Que passa nos projetos do futuro É duro tanto ter que caminhar E dar muito mais do que receber E ter que demonstrar sua coragem A margem do que possa parecer E ver que toda essa engrenagem Já sente a ferrugem de comer Ê, ô, vida de galo Povo marcado e povo feliz Ê, ô, vida de galo Povo marcado e povo feliz